Fala galera, aqui é o Jorge de Quero Quiro, eu tô aqui com a Fê, a nossa Masso Estrela e eu tenho um comunicado muito legal pra fazer pra vocês. A gente finalmente inaugurou a nossa Quero Masso. Dia 6 de janeiro, a gente vai tá abrindo uma clínica especializada em massoterapia. A galera pediu e a gente resolveu atender o pedido de vocês. Então pessoal, é isso, eu vou tá com vocês lá na Quero Masso. Pode aproveitar a oportunidade, arrasta, já agenda a sua consulta. A gente vai ter sessões de 25 minutos, 50 e de 1 hora e 20. Contando aí com algumas técnicas de massagem, amar, shiatsu, relaxante. Então tem pra todos os gostos. É só agendar a sua consulta e nós nos vemos lá. Comece 2020 relaxadaço. A gente se vê na Quero Masso. Fala galera, sou o Gabriel aqui da Quero Quiro. Hoje eu vou atender a Gabriele. Eu conheci a Quero Quiro no YouTube, comecei a seguir no Instagram e me apaixonei pelos vídeos, né? Fico assistindo sempre e mudo de vontade de fazer. Ela sente muitos desconfortos no corpo, ela tava falando pra mim, o corpo todo, em alguns locais. Vou fazer uma massagem terapêutica, vou tentar ajudar ao máximo ela. Fazendo os alongamentos, espero que ela goste bastante e é isso aí. Tchau. 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 Eu tô almoçando agora. Mais salchada. Muito bom, muito bom. É isso aí. Eu adorei, obrigada. Foi um prazer. Obrigada, o prazer foi meu.